Música O governo de Minas liberou recursos que serão investidos na área da saúde em Muriaé. Os investimentos serão em construção de UBS e também em melhorias no Hospital São Paulo. Na visita do secretário de Estado de Saúde, Alexandre Silveira, em Muriaé, além do lançamento do programa de prevenção, outros compromissos foram selados como a liberação de recursos para toda a área da saúde municipal. Convênios para a construção de UBS foram assinados. Uma reivindicação antiga do deputado doutor Wilson Batista. Isso, fizemos investimentos substanciais. Nós temos agido assim, do ponto de vista de estruturar de forma com muita veemência todas as redes, desde a tensão primária até a alta complexidade. A tensão primária que normalmente é uma responsabilidade dos municípios. O Estado entendendo a dificuldade que os municípios vivem. Infelizmente, em consequência dessa má distribuição de recursos que temos no país, onde o governo federal concentra a maior parte dos recursos, os municípios vivem em amíngua com grandes dificuldades, o governo do Estado intervém e também ajuda na estruturação da tensão primária da zona da mata. O médico falou sobre a importância destes convênios para Muriaé. O governo do Estado tem investido muito, principalmente na área da saúde, exatamente pela obrigatoriedade de cumprir os 12% constitucional. O governo do Estado tem investido 12% do orçamento na saúde. E as unidades básicas de saúde é um investimento importante, porque muitas cidades dependem de um atendimento de qualidade. E Muriaé tem sido contemplado com a unidade básica de saúde em vermelho e uma outra unidade básica de saúde em Boa Família. E temos também reivindicação de novas unidades básicas de saúde em Muriaé, assim como uma outra importante obra que será feita em Muriaé, que é o CAPSAD, o Centro de Atendimento Psicossocial a Álcool e Drogas. Além das UBSs, outra notícia importante é o credenciamento da Casa de Caridade Hospital São Paulo no serviço de hemodinâmica. E temos também uma outra importante ação que vai ser feita aqui na saúde em Muriaé, é o credenciamento do Hospital São Paulo para a realização de procedimentos na área cardiovascular. O credenciamento do serviço de hemodinâmica e também a cirurgia vascular periférica. É um importante credenciamento para a nossa região, porque sabemos que hoje a demanda da região não é totalmente atendida. Cerca de mil pacientes ainda enfrentam filas na cidade de Juiz de Fora. Então, esse credenciamento no Hospital São Paulo certamente vai beneficiar a nossa cidade e todas as cidades da região. Vai lembrar que essa é uma solicitação sua, Secretaria de Saúde. É, nós solicitamos esse credenciamento através de uma portaria específica do SUS, que é a Portaria 210, onde ela permite esses credenciamentos, desde que haja um estudo técnico da viabilidade, da necessidade e da carência do serviço na região. E nós demonstramos, através de todos esses estudos, que existe uma carência na região em termos de procedimentos na área cardiovascular. Então, por isso, esse procedimento já foi analisado em UBAR, na diretoria da Regional de Saúde em UBAR, foi aprovado e está em Belo Horizonte e provavelmente nas próximas semanas será credenciado ao Hospital São Paulo no serviço de hemodinâmica. de hemodinâmica.